A forte colisão foi registrada na Avenida Brasil por volta das 20 horas e 30 minutos no cruzamento com a Rua Xingu. O veículo Corolla seguia no sentido do bairro centro pela Avenida Brasil e o I-30 seguia pela Xingu, quando ocorreu a forte colisão. Com a violência do impacto, o I-30 foi arremessado em direção ao semáforo que caiu sobre a via. No Corolla estava o motorista e um passageiro e no I-30 estava apenas a motorista. Todos foram atendidos pelo SAMU sem indicação de ferimentos graves. A condutora do I-30 foi retirada do veículo com o auxílio do Corpo de Bombeiros. A passageira do Corolla sofreu um ferimento na cabeça, mas estava consciente. Danos materiais de grande monta nos dois veículos. No atendimento à ocorrência, estiveram o caminhão ABT do Corpo de Bombeiros, além de duas ambulâncias do SAMU e a presença da Polícia Militar monitorando o trânsito no local. Segundo a Polícia Militar, um dos condutores apresentou 0,72 miligramas no mafômetro e estava com a CNH caçada, sendo preso em flagrante conforme determina o Código Nacional de Trânsito nestas circunstâncias. Colícia Militar, um dos condutores apresentou o Código Nacional de Trânsito nestas circunstâncias. Colícia Militar, um dos condutores apresentou o Código Nacional de Trânsito nestas circunstâncias.